Boa noite, estou fazendo esse vídeo para mostrar esses cristais que já faz um tempo que a gente achou e eles são pesados, eu tenho medo também porque eles cortam, são cortantes, mas são maravilhosos, olha gente que lindo Eu tenho até medo, eu tenho medo mesmo porque eu já cortei, cortei com cristal e doeu para caramba, então eles são lindos, mas são perigosos, olha que lindo gente Maravilhoso né, maravilhoso gente, tem uma coisa crespa, sei lá o que é, do lado ele é meio crespo, mas ele é pesado sabe, olha que lindo para quem gosta aí né, do style né, é muito bonito Olha Dindo lendo né gente, então aqui tem outra entendida, tem outra interessante, olha embaixo é a mesma coisa Ele é São lindos Olha Lindo, gente Mas é pesado Esse ele é Lindo Então, pra quem gosta Aí, ó Freestyle, né Olha que lindo Então, a gente Tá bom guardado Gente, não se esqueça de inscrever no canal De curtir aí Deixar seu like De seu comentário Eu agradeço do coração Uma boa noite a todos, né Que Deus o abençoe A cada um E Vou encerrar com uma Pena aqui que eu Eu vi algo interessante Nela Olha lá, gente Eu tava mexendo nela e eu vi algo bem interessante Não sei se vai dar pra vocês verem Olha lá Olha Olha Olha, olha Tá vendo? Que lindo, gente Que lindo Aqui também Eu não sei Onde que eu tava olhando nela Que ela tem umas pedras super brilhantes dentro delas Sabe? E eu achei mesmo Assim Interessante, né Então, gente Eu vou encerrar aqui o vídeo Eu agradeço de coração, né E vamos Encerrar aqui nessa Nessa maravilha aqui, né Nessas maravilhas de Cristais, né Gente Cristais Abraço, gente Gente